Seja bem-vindo ao Inesquecível. Tudo isso em um lugar único, a Tríplice Fronteira. Mas você quer mais. Há menos de uma hora de Foz do Iguaçu, você encontra o Complexo de Águas, o Itaipu Land Hot Park, resort e spa termal. Estrutura com milhares de metros quadrados, construída numa região privilegiada. Saúde e bem-estar são as prioridades do Itaipu Land, por isso oferecemos o Cave Spa. Ative seus sentidos num único spa de caverna da América Latina. Descanse na massagem relaxante. Renove as energias com as lamas mais ricas do Brasil e produtos da linha Otermale Cataratas. A água do Itaipu Land vem do Aquífero Guarani. O poço tem mais de mil metros de profundidade. É uma água rara e rica em minerais que refrescam, hidratam, renovam e protegem a pele. Nas piscinas termais, tranquilidade e relaxamento esperam por você. Após o verão, o Itaipu Land se prepara com o inverno termal. Sucesso em anos anteriores. A época fria é perfeita para o uso das piscinas quentes e saunas do Therma Spa Cataratas. É uma infinidade de opções para aquecer o corpo. Unido ao Cave Spa e a gastronomia com caldos, sopas e vinhos selecionados, fica impossível não amar a estação mais carinhosa do ano. Este é o Complexo Itaipu Land Hot Park. Resorte e Spa Termal. Visite, conheça, mergulhe no inesquecível.